Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse chaveirinho de flor com tecido? Vamos aos materiais. Então você vai precisar de dois cortes de tecido. Aqui eu coloquei 9 cm, só que fica muito grande, tem que ser de 7 cm esse amarelinho. E esse outro xadrezinho aqui eu vou usar de 9. Então são dois de 7 cm e mais 10 de 9 cm. Enchimento acrílico, um mosquete, uma argolinha de chaveiro, que eu vou usar essa fitinha de cetim também, ela tem 40 cm, linha e agulha, tesoura e cola quente. Então vamos começar. Você vai pegar o círculo maior de 9 cm, vai dobrar o meio e vai dobrar o meio novamente. Esse tecido eu já tratei ele com termolina, ou então você pode fazer uma mistura de água e cola branca para que ele não desfie. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, isso é opcional. Você vai colocar ali no meio da primeira dobra, né, um pouquinho de enchimento. Eu vou usar bem pouquinho mesmo. Nas duas partes eu vou colocar. E agora eu vou fazer a costura. É um alinhavo ali na borda. Eu vou colocar seis vezes a agulha, ida e volta, ida e volta e ida e volta. E vou puxar. Vai ser conforme o tamanho do seu círculo você coloca. É legal colocar números pares a agulha sempre. E assim você vai tá colocando. Aqui eu vou usar cinco pétalas. Então eu vou fazer cinco vezes esse mesmo procedimento. Não vou finalizar, né, é sempre na mesma linha. Passa a agulha e vai puxando. Você puxa e enruga lá no finalzinho da linha, como tá no vídeo. Já coloquei assim, ó. Fica dessa forma. Agora a gente tem que costurar na primeira pétala. Pra fazer o círculo, né. Fechar o círculo. Então, ali eu vou costurar. É legal que passe mais de uma vez a linha pra segurar bem e puxar bem pra franzir. Pra ficar em formato de flor mesmo. Puxa bem, dá uns pontinhos e arremata. Olha como fica, ó. Arrematei. Agora eu vou fazer um fuxico. Primeiro eu tinha feito um tamanho muito grande, né. Aí depois eu escolhi sete centímetros pra ficar melhor. Então você pode fazer proporcional. Vai fazendo fuxico e depois enche ele. Vai alinhavando, puxa bem a linha. Vai fazendo fuxico e depois enche ele. Olha, fica dessa forma. Se você preferir, você pode usar aqueles botões encapados com tecido, também fica bem legal. Ou alguma miçanga, pra dar esse acabamento ali no meio. Esse chaveirinho, ele é especial pela Copa do Mundo, né. Mais um item para torcermos pela seleção. Já tem uma playlist aqui, vou deixar linkada aqui em cima. Com vários itens em verde e amarelo. Confere lá pra se inspirar. Arrematei ali o fuxico. E aí eu vou usar ele ali no meio, pra dar um acabamento legal. Vou fazer a outra florzinha da mesma forma. Usar cinco pétalas, mais uma de fuxico no meio. E já volto pra fazer a montagem, então, do chaveirinho. Ó, ficou as duas flores, né. Mais os dois fuxicos que vão ser no meio. E agora, vamos fazer a montagem e a colagem com cola quente. Ó, pra colocar, então, o... A fita de cetim, pode ser um fio encerado também. Você vai fazer dessa forma que tá ali no vídeo. Vou fazer uma argolinha, vai colocar dentro do... Dessa partezinha do mosquete. E vai passar depois as outras duas fitinhas dentro. Se você preferir, também pode ser uma outra argola de chaveiro. E agora, vamos solver a colagem. Vou fazer um nozinho aqui nas pontas, só pra dar um acabamento. Se você quiser colocar alguma miçanga, alguma pecinha ali, também fica bem legal. Ah, a cola quente é legal que ela esteja bem quente mesmo. Vou começar colando, então, a flor por um lado. Vou começar colando, então, a flor por um lado. Dois fichicos. Vou colar o outro fichico também. O legal é colar elas assim, meio trançadinhas, pra que dê mais volume de pétalas. Fica mais interessante. Agora, vou passar cola nessa, colar as fitas de setinha ali, né? Bem no meio. E depois vou colar a outra em cima, em diagonal, né? Pressiona um pouco pra segurar, né? Até que seque a cola. E fica assim. É um chaveirinho nas cores da seleção. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e curta nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!